Eu não me imaginava sem você Meu bem querer, amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem, fico doente Se você não existisse, iria te inventar Na forma de um anjo mais lindo, iria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar você And so I have to say before I go That I just wanted to know I found a reason for me To change who I used to be A reason to start over new And the reason is you I'm sorry that I hurt you It's something I must live with every day And all the pain I put you through I wish that I could take it all away And be the one who catches all your tears That's why I needed to heal Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história I'm not a perfect person I'm not a perfect person Saying I love you Is not the worst I want